E fala aí rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês as maiores promessas do PES 2019. Aquelas promessas que a gente pode contratar na Master League e também dentro do MyClub. Lembrando que nessa lista eu não coloquei jogadores consagrados, eu coloquei apenas jogadores de até 19 anos que tem um overall inicial de até 78 pontos. Existem alguns jogadores aqui do vídeo que vocês só vão conseguir contratar pro time de vocês caso vocês tenham um option file. Bom, chega de enrolação, já deixa aquele like, vem comigo e bora pro vídeo. Então iniciando a nossa lista nós temos Boubacar Camara, zagueiro do Olympique de Marseille de apenas 19 anos. O overall inicial dele é de 78 e ele pode chegar com o overall 91, então ele tem um potencial muito alto e é uma excelente opção. O nosso segundo jogador da lista é o Dabo. Posição que vocês podem usar ele é de meia de ligação ou MLE. Apenas 17 anos com overall inicial de 69 e chega um overall final de 86. É um potencial muito alto e é uma excelente opção. O nosso terceiro jogador da lista é o Foden. Posição que vocês podem usar ele é meia de ligação, um jogador de apenas 18 anos, tendo um overall inicial de 74 e um overall final podendo chegar a 88. Agora o jogador do Barcelona, o Puig, Riqui Puig. Meia de ligação, de 18 anos, o overall inicial dele é de apenas 68, mas é um jogador com potencial de chegar até 84 de overall. Agora nós temos um MLD, MLD, é o Afonso Davies, de 17 anos, overall inicial 72 e tem um potencial de overall 84. É um excelente jogador, muito forte e uma boa opção para usar no time de vocês. Próximo jogador da lista é o Sérgio Gomes. Meia de ligação, de 17 anos, jogador do Borussia Dortmund, só é encontrado dentro do jogo através de Option File. O overall inicial dele é 68 e pode chegar até overall 86. É um jogador que evolui bastante e uma excelente opção. O nosso próximo jogador da lista é o badalado João Félix. O jogador vem tendo muito destaque pelo Benfica. A posição dele é ponta esquerda e MLE. De 19 anos, o jogador possui um overall inicial 73 e um overall final pode chegar a 86. É um jogador que não é fácil de tirar ele do Benfica, mas ele é um jogador que pode evoluir bastante e é uma excelente opção. Agora nós temos o Hudson Odoi, jogador do Chelsea, pode atuar pela ponta esquerda, pela ponta direita. Ele tem apenas 17 anos, um overall inicial de 70 e o potencial dele é para um overall final de 85. É um excelente jogador, ele fica muito rápido depois que evolui ele. Eu já joguei uma Master League, contratei ele e vale muito a pena. Agora nós temos um jogador que ganhou muita notoriedade nesse ano de 2019, é o Jadon Sancho. O jogador pode atuar pela ponta esquerda, MLE. O jogador que tem apenas 18 anos, o overall inicial dele é de 72 e tem um potencial de overall final 87. É mais um jogador muito rápido, driblador, tem um excelente controle de bola. O próximo jogador da lista é o já consagrado, digamos assim, Vinícius Júnior. O jogador pode atuar pela ponta esquerda e pela ponta direita, tem apenas 18 anos, overall inicial de 77 e o overall final pode chegar até 91. É muito difícil tirar o Vinícius Júnior do Real Madrid, mas se vocês conseguirem tendo um time forte, vale a pena porque ele fica um excelente jogador. O próximo jogador da lista é o Moise Kian, atacante da Juventus de apenas 18 anos, tem um overall inicial de 71 e um potencial de overall 86. Jogador rápido e muito forte, muito bom finalizador, vale muito a pena contratar esse jogador. O próximo jogador da lista seria o Ezequiel Barco. O atacante pode atuar também como meio atacante de apenas 19 anos, tem um overall inicial de 74 e um potencial final de overall 89. E é mais uma excelente opção para contratar, é um jogador que evolui bastante e é um jogador que sem dúvidas vale a pena fazer investimento. O próximo jogador da lista é o Pietro Pellegri. O jogador atua como atacante, tem apenas 17 anos, é um verdadeiro tanque no ataque. O overall inicial dele é de 73 e o overall final é 89. É um jogador muito forte, muito bom na bola aérea, excelente finalizador e vale muito a pena contratar ele no time de vocês na Master Liga. Chegamos ao último jogador da lista, é o Justin Klaivert. Pode jogar como ponta direita, ponta esquerda de apenas 19 anos. O overall inicial dele é 78 e ele tem um potencial de chegar até o overall 90. É mais um excelente jogador e uma opção muito boa, sem dúvida nenhuma. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem bastante aí embaixo, peçam vídeos. O comentário mais legal eu vou deixar fixo aqui nos comentários do vídeo, beleza? Então comentem bastante, eu vou estar lendo todos eles, vou estar respondendo também. Tamo junto galera, muito obrigado para quem assistiu até o final. Tamo junto, até a próxima e valeu!